Rubens Pacola, Fazenda Santa Lúcia. Nós estamos no município do Porto dos Gaúchos, mais próximo a Gleba San João. Nós estamos aqui já há quase 20 anos. Ah, não era muito não, não era muito, era 3, 4 compradores. Nós vendíamos aqui na fazenda mesmo. Mas com o gado P.O. mesmo, com a vacada comercial, tourada tudo P.O., nós já mais ou menos há 17 anos. Nessa época não fazia leilão, começamos o leilão de uns 10 anos pra cá. A gente levava no recinto, depois veio o virtual. Ajuda porque divulga bem o gado da gente, entendeu? Não é só uma pessoa que assiste, são várias pessoas que assistem, entendeu? O leilão tradicional é ali, é rápido, bateu o martelo, acabou. O digital é bem mais prático. Ajuda porque não é mais prático. Ajuda as pessoas que assistem com isso. Ajuda o brilhante e pegamento e a gente comenta em vozes. Ajuda. Ajuda a ajuda. Ajuda a ajuda porque não tem pessoas que assistem.